Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso curso online de análise espacial de sistema de transporte utilizando QGIS. Estamos aí na terceira semana, aula 3, e aqui a gente vai passar um pouquinho sobre a parte de legendas, inclusive legendas baseadas em regra, que é uma outra ferramenta também bem interessante, porque normalmente as legendas quando a gente usa ali, você está aplicando sobre um único atributo. E a gente vai ver que você pode definir também legendas baseadas em regras, que seriam semelhantes às regras lá que vocês aplicaram nas consultas por atributo, envolvendo dois ou mais atributos, usando o E, o OR, fazendo aquela combinação de atributos lá, você pode aplicar essa combinação de atributos também na construção de legendas. Então, eventualmente você fez uma consulta, ficou interessante, você quer aplicar aquela consulta, você pode copiar aquela expressão lá na caixa de ferramenta e colar numa legenda, tá? Então, aqui no QGIS vocês têm essa interface de estilização e é aqui, no tipo de estilo que a gente vai poder escolher aí as opções, né? Você tem lá categorizado, graduado, baseado em regra, tem várias opções aí. Então, a gente vai ver só um pouquinho desses detalhes aí para enriquecer um pouquinho essa parte de legenda, né? E essas mesmas legendas podem ser aplicadas também, né? Claro que com outras propriedades, né? Para a parte matricial. No caso de imagem, né? Eu poderia estar aplicando aqui para criar uma imagem falsa cor ou pegar uma grade numérica de altimetria e fatiar ela em intervalos, né? E criar lá um mapa ipsométrico, né? Então, você tem também a aplicação de estilos para a parte raster aí do QGIS, tá? Bom, aqui nós vamos, nessa aula a gente vai ver só a parte para estilos ou legendas aí da parte vetorial. E nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas ali de agrupamento, né? E as principais, as mais utilizadas aí na literatura é o passo igual, né? Dado por intervalos iguais, na contagem é em função dos valores que você tem no atributo. O quantil, que é por igual contagem, né? Ele vai pegar o mínimo e máximo e dividir em grupos de tamanho igual, né? Desvio padrão a partir da média e o valor único que aqui ele chama de categorizado, né? No QGIS, tá? Como detalhe, essas legendas, elas são aplicadas sobre os atributos, então, da sua camada e no QGIS, a gente, se você tiver uma tabela ligada com a outra, né? Lembra que vocês utilizaram lá o mapa de poços, né? Vocês tinham lá a tabela de município e ligaram com a tabela de poços naquela relação de um para muitos, né? Então, um município tinha vários pontinhos lá de poços, né? Então, se você quer fazer uma legenda na tabela de município usando um atributo que tá na relação de um para muitos, você não vai conseguir fazer isso direto no QGIS. Inicialmente, então, você tem que criar a sumarização do atributo muitos que tá ligado à tabela lá de município, né? Então, se eu quiser um valor mínimo, máximo, soma, média, qualquer sumarização de um atributo que tá na tabela de poço, eu teria que realizar primeiro essa sumarização, armazenar esse valor sumarizado na tabela de município pra depois aplicar aqui a legenda. Então, na hora de fazer um gráfico aí sobre os polígonos aí, vocês vão ter que fazer isso no exercício lá, tá? Bom, a diferença básica aqui do agrupamento, né? No caso do agrupamento por passo igual, ou intervalo igual, também como chamam no QGIS, né? Ele pega todo intervalo de valores, né? De um atributo lá, mínimo e máximo. Nesse exemplo aqui, eu peguei a população do estado aí de Goiás, dividido igualmente em quantas fatias você definia. Eu quero em 5, 6, 10, né? Mas é um tipo de agrupamento que mascara, né? Ou que realça, na verdade, né? Esse efeito assimétrico da distribuição da população no estado aí de Goiás. Você observa que você tem ali pouquíssimos polígonos com alto valor de população, que é essa cor aqui, né? Depois você tem os outros aqui com já uma fatia menor e a grande maioria está nessa outra faixa menor de valores aqui, tá? Então, entre o valor mínimo e o máximo ali, se você colocar num gráfico, né? Você vai ver que existe uma distribuição bem assimétrica da população, tá? Mas o passo igual é isso, depende do tipo do dado que você tem, vai ficar desse jeito. Mas você pode, eventualmente, ali, para mascarar um pouco esse efeito assimétrico, você poderia, em vez de fazer o passo igual, eu poderia fazer o quantil. Você vê que agora é o mesmo atributo população. Então, se você mudar o tipo ali, em vez de ser passo igual e fazer o quantil, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, entre o mínimo e o máximo, ele vai tentar colocar número de polígonos iguais para cada fatia. Então, ele classifica os dados em um determinado número de fatias com um número igual de objetos ou feições em cada fatia. Claro que se não for, né? O número de fatias aqui não for proporcional à quantidade de polígonos que você tem, você pode ficar aqui uma fatia, ficar com um a mais do que o outro, tá? Porque não tem jeito dele pegar parte do município, pintar com uma cor, parte do mesmo município, pintar com outra cor. Então, pode ser que... O Quegis, inclusive, eu acho que ele mostra aqui o número de elementos que ele colocou em cada fatia, tá? E aí, você mascara esse efeito assimétrico da população aí. Ok? Um terceiro tipo é o desvio padrão, né? Aí ele pega o valor médio da população e aí faz N desvios padrões para baixo ou para cima da média aí. Então, você tem também esse outro tipo de análise, né? Que você pode estar fazendo aí a partir do valor médio. Mas como aqui também ainda é muito assimétrico, esse agrupamento aqui fica muito ruim para o dado de população, tá? Mas é uma outra maneira de você analisar o agrupamento dos objetos ou feições aí do seu mapa, né? E o outro tipo de agrupamento, aí ele serve, na verdade, para qualquer tipo de dado. Esses anteriores aqui, todos eles, o dado de entrada, ele tem que ser numérico. Um dado inteiro, ou real, float, né? Mas tem que ser número. Aqui já o categorizado não. Pode ser tanto alfanumérico como numérico. Então, por exemplo, se eu escolher um atributo que diz lá o tipo, qual é a mesorregião, eu poderia estar usando, então, o categorizado. Você vê que ele serve para inteiro, para real, para string, para tempo, date, né? Campo do tipo data ali. E aí ele cria um visual, então, para cada grupo desses aí, tá? É mais para um dado qualitativo você está apresentando legendas desse tipo, né? Bom, tem um exercício 3.5 ali, é bem simples, não tem mistério nenhum. É criar, né? O que eu coloco no exercício ali é, para ficar claro, essa possibilidade, né, de vocês estarem utilizando uma mesma fonte de dados, uma mesma base de dados, e criar, então, três mapas diferentes, usando legendas diferentes ali. Ok? Então, você não está duplicando a fonte de dados, você está estilizando de maneiras diferentes ali a mesma fonte de dados, tá bom? A mesma tabela do PostGIS, ou o mesmo shape, depende de onde você está aplicando essa legenda, ok? Bom, e aí eu acrescentei um outro exercício aí, que é trabalhar a possibilidade de gerar, então, a legenda, né? Porque todas essas opções aqui anteriores, você trabalha com um único atributo. Você vai lá, escolhe qual atributo você quer, né? Então, é uma única opção. Se você precisar envolver dois ou mais atributos, você tem essa opção aí, chamado baseado em regras. E aqui eu bolei um exercício interessante, que é, antes de aplicar, né, essa camada aí que vocês estão vendo aí no slide, é o resultante, né, essas bolinhas, elas são resultantes da interseção entre duas camadas, a camada de malha viária, que vocês já devem estar com ela aí dentro do banco, em função de exercícios anteriores, e também a camada de linhas de transmissão, se não me engano, acho que foi no primeiro exercício da semana passada. Vocês já estão com essas duas camadas aí de linhas. E aí você vai ter que fazer o cruzamento, né, fazer a interseção de todas as linhas de malha viária com todas as linhas de transmissão. Então, imagina que nessa questão de transporte aí, interessa você saber, por exemplo, para uma determinado tipo de rodovia, né, você saber se, é, é, aonde estão aquelas, aqueles pontos, né, daquela rodovia em que eles passam por debaixo de uma linha de alta tensão, né, e aí que exigiria algum cuidado, ou nessa questão da navegação, ou com um helicóptero, né, por isso que muitas vezes nas linhas de alta tensão tem aquela bola laranja, né, então você quer ter a localização disso, a macro localização disso no estado, né, e eventualmente eu poderia até usar essa, essa, esse mapinha de bolas aqui, de pontos, na verdade, para poder fazer outras análises derivadas dessa, desse mapa de pontos, poder criar, por exemplo, um mapa de calor, um mapa de kernel, né, que é uma outra ferramenta que a gente vai ver já também na semana que vem, que é mais um conjunto de análises aí que pode ser muito útil nessa hora, né, em vez de você analisar visualmente aonde estão os pontos com determinada característica, você pode gerar uma imagem, né, um mapa de calor e aplicar uma legenda com cores aí mostrando o aglomerado, né, o cluster de, de pontos com uma determinada propriedade, tá, então vocês têm uma ferramenta aí no QGIS que permite, então, é, vocês fazerem aí a interseção de linhas, tá, e o resultado dessas interseções gerar um mapa de pontos, tá certo? E aí eu só chamo a atenção de vocês o seguinte, né, aqui no QGIS, se vocês verificarem aí, existem basicamente três locais aí que permite fazer interseções, tá, é, e aqui eu tava dando uma olhada agora há pouco, inclusive, é, cheguei à conclusão aqui que tem um, uma característica em relação a essas opções de interseção, né, então se você tá aqui no QGIS, você tem essa opção aqui no menu vetor, processamento, é, interseção, você observa aqui, se você pegar, eu vou até já carregar as duas camadinhas que eu usei nessa, nesse exercício, tá aqui no, na pasta nossa do curso, deixa eu já carregar eles aqui, tá em dados, shape, né, Goiás, então você tem aqui a, a malha viária, parques, infraestrutura, então tem aqui a malha viária, linhas de transmissão, vocês, eu tô com shape, mas vocês já estão aí com ela dentro do banco, tá, é, essa aqui na verdade é 4618, vocês já devem ter corrigido esse detalhe também, tá, então observa, olha, eu tenho duas camadas aqui vetoriais, uma de linhas de transmissão, né, que tem aqui todas essas propriedades, a tensão, o tipo, a legenda e o comprimento da linha, se é uma LD ou se é uma LT, dois tipos aí de, de linhas, e na malha viária você tem também outro conjunto de atributos, tá, então sempre que você for fazer interseção de duas camadas vetoriais, ele vai te perguntar, né, ou você vai ter a opção ali, de dizer o que que você quer fazer com as, os atributos, né, porque se você vai executar uma interseção geométrica, criando uma nova geometria, o que que você quer fazer com os atributos originais dessas camadas de entrada, né, então você vai perceber que, no exercício proposto aqui, no exercício 3, 5, você, eu tô pedindo que vocês façam essa interseção por uma ferramenta específica aqui do QGIS que eles colocaram aqui, olha, em analisar interseção de linhas, então se você pegar essa interface, essa interface, ela te direciona para que você não utilize nenhuma camada aqui de entrada diferente da camada de linhas, então se você observa aqui no meu projeto aqui, eu tenho outras camadas com outros tipos, tá, eu vou até carregar uma camada aqui de pontos para a gente checar isso também, tá, se eu pegar aqui uma camadinha de pontos, eu acho que tá aqui em shape df vamos pegar aqui o de escolas, tá, pegar uma maquinha de escolas aqui do Distrito Federal, então tem lá um outro tipo aí de pontos, então nesse exercício você vai usar o interseção de linhas, então você observa que aqui na na hora de escolher as camadas, o SIG ele já te filtra, te direciona somente para escolher camadas de entrada do tipo linhas, né, porque a ferramenta chama linhas, mas na verdade ele tá utilizando ali por detrás o intersection, é que na entrada aqui ele já filtra, ele não deixa você escolher polígono com linha, polígono com ponto, ele não te dá a flexibilidade de escolher outros tipos, tá, então necessariamente aqui, se você cruzar a malha viária com linhas de transmissão, perceba que ele te dá as opções de você escolher quais os atributos da camada de entrada e da camada que você tá cruzando, você quer armazenar na nova geometria, no caso aqui ponto, que será criado na saída, então você tem aqui a possibilidade de escolher um ou mais atributos da camada de entrada e da camada que você tá cruzando, então escolhi 4 aqui e escolhi aqui a tensão, o tipo e o comprimento da linha, ok, então marquei aqui alguns atributos e aí se você cruzar ele vai criar aqui uma camada temporária ou se você quiser armazenar num shape, num geopact ou numa nova tabela do postgiz, tá, no exercício lá veja o que eu tô pedindo, vocês vão executar ele vai criar um mapa de pontos, tá, mas eu tava falando que existe interseção em outros locais aqui do QGIS, eu tenho aqui por exemplo no vetor geoprocessamento e interseção, então você poderia ser direcionado a, né, você vai fazê-la, você não lembra que tem essa opção específica aqui, né, você tem aqui geoprocessamento e interseção, tá, nessa janela de interseção você perceba que ela é praticamente idêntica a outra, porque você escolhe aqui, só que aqui você escolhe, olha, qualquer um dos tipos, ponto, linhas ou polígonos, tá, então eu poderia cruzar aqui também linha, é, malha viária com linhas de transmissão ou se eu quiser município com linha de alta tensão, tá, eu poderia fazer todas essas opções aqui de interseção, e com a mesma vantagem aqui de você poder escolher aqui também os atributos de um e também os atributos do outro aqui, tá, então teoricamente você tem essas duas opções aí e aqui mesma coisa, criar uma camada temporária ou os tipos de saída, tá certo, então aqui a ferramenta ela é mais genérica, tá certo, então fica aí essa possibilidade de estar fazendo por aqui também a, o mesmo exercício ali, pela interface de interseção. E tem uma outra janela que faz também a interseção, mas na verdade é a interseção para, para executar um recorte, que é essa ferramenta aqui, que nós vamos usar também no exercício de hoje aqui, vai ter aqui uma, uma opção de você fazer aqui, geoprocessamento, recortar, você perceba que o íconezinho aqui, ele é até igual, da interseção e do recorte é a mesma coisa, tá, então só que aqui a, é uma, é uma, é um tipo específico de interseção, porque na verdade você escolhe uma camada de entrada, ponto, linha e polígono, tá, qualquer uma delas, na camada de sobreposição necessariamente tem que ser polígono, a entrada pode ser qualquer coisa, então por exemplo, eu tenho uma apinha de pontos, eu quero recortar somente os pontos que estão dentro de um distrito da minha cidade, então você pode aqui cruzar com uma camada que tem lá a, a, o recorte, o resultado aqui, não, ele não te dá a opção de você escolher os atributos, porque necessariamente ele vai manter todos os atributos só da camada de entrada, então ele vai criar, na verdade, ele vai criar uma cópia parcial dos pontos, das linhas ou dos polígonos que você usou aqui para fazer a interseção e cria a camada, né, copiada ali parcialmente as geometrias, se for de polígono, ele vai inclusive fazer o recorte, né, você pegar aqui, município, eu vou recortar a camada de município em função da camada de parques, né, então se você executar uma coisa como essa aqui, ó, ele fez rapidinho aqui, se você olhar aqui o resultado, ele manteve o mesmo mapa de parques, tá, só que agora com base no limite dos municípios, tá, ah, e com um detalhe, né, eu usei, olha, isso é outra coisa interessante também, né, lembra que eu falei para vocês, se vocês tiverem uma camada que foi filtrada e aparece o simbolozinho aqui, né, na frente, né, você usou essa opção aqui do QGIS de filtrar, lembra que eu falei, tudo que tiver, é só o que tiver visível aqui na camada filtrada, ele vai considerar somente as geometrias que estão aqui, né, se você tirar o filtro, você vai ver que tem todo o estado de Goiás, como eu filtrei, ele fez o recorte dos municípios com base no limite aqui dos parques e guardou somente o recorte aqui em função do cruzamento com esses municípios aqui parciais que foram filtrados, ok? Então, no caso aqui, né, gerou o recorte aqui, se você olhar, então, ele armazena aqui por default, olha, o próprio mapa de município recortado pelo limite dos parques, tá, então, você tem aqui somente um pedacinho aqui, inclusive, uns pedacinhos ficou aqui de fora, né, porque se você observar o mapa de município ali, ele passa ali também, ó, então, ficou uns rabichinhos aqui também, tá, isso porque o limite dos parques não bate exato aqui com a fronteira desse município, né, ok, gente? Então, só explicando que tem essas, basicamente, essas três opções de fazer interseção, essa daqui ela é mais genérica, interseção, essa daqui é uma interseção específica que serve para fazer o recorte e tem essa interseção aqui do analisar que é uma interseção específica também, mas só para linhas e cria como saída um mapa de pontos, tá certo? E depois, ao criar essa camada de pontos, você vai utilizar, aproveitando aqui, estava com ela aberta, né, você vai utilizar aqui a ferramenta aqui então de estilo, né, que em vez de ser categorizado, graduado, você tem essa opção aqui, né, porque essas opções aqui você escolhe só um único atributo, tá, se você quiser ela baseado em regras, que é o que eu estou pedindo lá, no exercício, você pode criar as regras, e as regras você pode fazer como? adicionando aqui, né, e aqui você vai dar o nome do rótulo, né, vai escrever qualquer coisa aqui, que vai aparecer em função da regra que você vai escrever aqui no filtro, e aí você pode aqui então nesse botãozinho, ele perceba que ele vai abrir uma janela igual aquela que você abre quando você clica aqui em cima naquela seleção por expressão, né, que aí você pode escolher os campos aqui, pode escolher um campo, ensino, igual, aí mostra os valores, tá, coloca aqui um, aí coloca aqui um end, né, operação, coloca um end, aí pode escolher um outro atributo, tá, eu quero somente do turno, eu estou fazendo com uma pinha de escolas, né, aí você vem aqui, escolhe o turno, tá, aí dá ok, então essa expressão vem pra cá, só que pra não aparecer na legenda isso daqui, né, você vai escrever aqui, olha, isso aqui é uma legenda que vai estar usando o que? as escolas regulares, né, então vou colocar aqui, ensino regular do turno do turno 1, tá, então o que você colocou aqui, ó, dá o aplicar, ele já vem aqui pra legenda, então você pode construir aqui, né, ao dar o voltar aqui, né, uma vez que a regra tá editada, então a regra fica aqui, olha, você pode criar uma lista de regras, tá, para cada item da sua legenda, certo, e a vantagem então é que aqui você tá usando aqueles recursos que a gente já viu de uma consulta por atributo, tá, e aí você pode usar, se você tem uma camada que você aplicou ali, uma seleção, você pode vir aqui na janela de seleção, né, é que por aqui, é, ao fechar essa janela, ele não guarda a expressão, tá bom, gente, é, é, os polígonos ficam pintados, eu não me lembro se, se ele recupera, deixa eu só, é, tirar essa dúvida aqui, se eu aplicar uma consulta por expressão, tá, e falar categoria de parques igual a parna, ok, apliquei, fechar, é, ele pintou aqui em amarelo alguns parques, é, se você trouxer novamente a janela aqui de expressão, é, perceba que ele não recupera, ele não recupera o que você tinha aplicado aqui, é, a, deixa eu ver se tem algum jeito aqui, ele só, ele só vai guardar se você aplicar filtro, tá, quando, quando você aplica filtro que ele tem esse simbolozinho aqui, você pode pegar isso daqui, ó, ctrl c, e colar naquela, naquela legenda baseada em regra, tá bom, tinha esquecido desse detalhe, acho que aqui não tem como recuperar uma, uma consulta por expressão, ele sempre, ele sempre traz vazio aqui, ele não recupera o que está aplicado naquela camada ali, é, e também não tem a opção de salvar aqui, né, nessa janelinha, olha, não tem a opção de você salvar a expressão, já na janela de filtrar você tem, na janela de filtro aqui, você pode salvar, salvar e carregar uma expressão, tá vendo, não tem essa diferença aí, mas tá bom, então esse exercício é isso, é a gente brincar um pouquinho com as operações de interseção de linhas, criar um mapa de pontos e depois eu quero que vocês apliquem essas propriedades aqui para mapa de rodovias de via dupla, só que aqui como tem mais do que um tipo de via dupla, aqui vocês vão usar o like, tá, em vez de usar o igual, eu quero que vocês utilizem o like aqui para pegar dois ou mais tipos de rodovias de pista dupla, e aí eu quero que a tensão seja menor com uma legenda e maior igual com a outra legenda para construir aqui esse cara aqui baseado em regras, tá certo gente? É um exercício bem tranquilo de fazer aí. Depois vocês tem um gráfico de pizza, aqui vocês vão usar a possibilidade de mostrar uma bolinha com uma, na verdade tem que ser duas ou mais, senão não faz sentido, se você colocar só um atributo vai aparecer uma bolinha com uma cor só. Então a ideia aqui é você ter um gráfico para exatamente ter uma comparação visual ali dos atributos. Você vê que eu peguei a população em três anos aqui, como é muito próxima a mudança aqui de população nos municípios, as bolinhas estão tudo praticamente com fatias iguais. A não ser esse município aqui no cantinho esquerdo que deu bem diferente um ano aqui. Mas é uma ferramenta que inclusive ele filtra, você pode deixar para que não haja sobreposição. Então perceba que aqui, se você está com um zoom, você pode marcar essa opção aqui de evitar conflitos. Isso tem aqui, é que esse slide aqui está mostrando a interface do TerraView, mas o QGIS ele faz a mesma coisa. Você pode evitar conflitos. Você observa se você está com um zoom menos aqui, ele mostrou só uma bolinha sobre um conjunto de municípios, mas se você ampliar o mapa, você vai ver que ele vai começar agora a mostrar as bolinhas para todos os municípios ali. Então você tem um exercício aqui, 5, 6, para fazer isso com o QGIS, e você vai pegar os dados de produção agrícola, de arroz, cana, mandioca, e aí você percebe que esse tipo de análise facilita uma interpretação visual bem rápida da predominância de uma cultura dentro do estado aqui de Goiás. Então as bolinhas ali em amarelo mostram que essa região norte aqui de Goiás predomina ali a produção de arroz. Já nessa parte mais central aqui, a produção talvez ali de mandioca. Então é um tipo de gráfico bem interessante para mostrar a comparação rápida ali entre duas ou mais propriedades ou atributos de uma camada. Ferramenta bem legal aí. E depois eu quero que vocês façam isso daqui com um atributo na relação de um para muitos. Como vocês importaram uma tabela lá de poços na relação de um para muitos. Se você for fazer direto pegando ali a camada de município com poço depois que você faz a união com elas ele vai pegar só o valor da vazão só do primeiro poço que ele encontrou ligado ali com o município. Ele não vai pegar o valor máximo entre os poços que estão dentro de cada município. Então na verdade vocês vão ver lá que no exercício eu tenho que executar a sumarização antes de fazer o gráfico. E aí o resultado dessa sumarização ele vai armazenar o resultado dessa sumarização num novo atributo do mapa de município. E aí essa sumarização eu pego pelo valor máximo entre os poços dentro de cada município para poder construir depois a legenda aqui. Só que eu faço uma legenda do gráfico de barras aqui. Aí o gráfico de barras sim, um único atributo aqui que é o máximo da vazão mostrando aqui as regiões que tem uma alta vazão mesmo tendo uma população baixa que você observa que nessa região aqui eu tenho uma disponibilidade maior de água. Então é isso. Essa parte de legenda são essas brincadeiras para vocês fazerem com o QGIS. Ok?